E, Ju, fique à vontade. Olá, bem aqui, desejo a boas-vindas. Eu sou Juliana, eu estou aqui representando o Núcleo de Teleeducação. Então, venha informar no chat, a gente está passando um linkzinho que os participantes também terão direito ao certificado que está no final da web. Lembrando que, para gerar esse certificado, tem que fazer avaliação de satisfação. Agradeço também a presença do Sr. Francisco Silva pela oportunidade já. E tem uma ótima apresentação. Qualquer coisa que você precisar, pode falar com a gente. O pessoal que está participando como ouvinte e tiver alguma dificuldade em questão de áudio, fala no chat com a gente. A gente tem aqui o Bruno Rodrigues, ele é o nosso técnico, está aqui para auxiliar a gente. E a gente vai estar sempre observando o chat e dando retorno para vocês por lá, ok? Gratidão, Ju. Parabéns. E agora a gente vai passar para a área técnica, para Valéria Pastor, que é enfermeira sanitarista, gerente de saúde do homem e do idoso, da pessoa idosa, na Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, e que fez o convite ao Francisco Roberto Silva, para a gente conversar hoje sobre o pré-natal do pai, parceiro, cuidando do homem e incentivando ao exercício da paternidade responsável. Como a Juliana já falou, fique à vontade, se precisar de ajuda, a gente está aqui acompanhando o chat, que tenhamos uma excelente tarde de trocas, de experiências, de conhecimentos. E é contigo, Valéria, fique à vontade. Está aberto aqui já, né? Está me vindo? Ok. Boa tarde a todos. A gente, com muita alegria, que a gente está iniciando essa web palestra. Essa é a primeira voltada para a saúde da população masculina, que nós realizamos esse ano. E nós teríamos realizado mês passado, mas houveram alguns contratempos e aí não foi possível. E em agosto a gente ficou feliz, porque é um mês, não apenas é um mês, que representa os pais, chamado Mês dos Pais, mas é um mês no qual a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem completa seu 11º aniversário, agora dia 27 de agosto, e também é um mês que recebeu o título de Mês de Valorização da Paternidade, a partir de uma iniciativa da... Deixa eu me lembrar aqui, do Comitê Vida, que é um grupo de trabalho intersetorial que entrega profissionais de organizações governamentais e não governamentais, universidades e demais pessoas e instituições interessadas. E aí nós pensamos trazer essa discussão de saúde do homem relacionada à paternidade com o tema pré-natal do pai parceiro, cuidando do homem, incentivando ao exercício da paternidade responsável. E para isso a gente hoje está contando com a valorosa colaboração do doutor Francisco Norberto Moreira da Silva. Francisco é doutor em Ciências Sociais e Antropologia pela Universidade Pessoa, Fernando Pessoa, no Porto, Portugal, reconhecido equivalente aqui no Brasil como curso de doutorado em Saúde Coletiva pela Universidade de Brasília. Ele pode ser mestrado em Gerontologia, especialização em intensivo pedagogia e tem graduação em Letras, Língua Portuguesa e Literaturas. Francisco já vem trabalhando nessa seara de políticas de saúde para a população masculina já tem um bom tempo. A gente se conhece, acho que já há uns cerca dos 10 anos nessa caminhada, né? Desde 2013. Então, está pertinho de fazer os 10 anos. Francisco já esteve na coordenação de Saúde do Homem como técnico, como coordenador e, neste momento, ele está representando a coordenação de Saúde do Homem do Ministério da Saúde enquanto técnico daquela coordenação. Então, queria dar as boas-vindas a você, Francisco. Mais uma vez, agradecer a sua colaboração, a sua disponibilidade. E aí, eu passo a palavra para você, para que a gente possa aproveitar bastante esse tempo. Então, meu, boa tarde. Quero agradecer o convite de estar aqui hoje para falar da Saúde do Homem. A Saúde do Homem é algo que me encanta muito, porque ela ainda fez, vai fazer 11 anos, fez 10 anos, ano passado, e ela ainda está num processo de crescimento. Então, é uma política transversal que ainda tem muito para crescer. Antes de eu falar da questão do pré-natal do pai parceiro, né? E do cuidado do homem incentivando o exercício da paternidade responsável, eu queria primeiro falar um pouquinho da política, para nós entendermos o porquê de uma política de saúde do homem e onde, dentro da política, essa questão da paternidade, do pré-natal, né? Ela está colocada. Então, a política, ela foi criada em 2009, né? Essa discussão da política no Brasil, ela começa um pouco antes, em 2007. Naquele momento, com ações do Ministério da Saúde muito voltadas para a redução do tabagismo, e, na época, chamada DSTs, né? Doenças Sexualmente Transmissíveis, IST, e com campanhas voltadas para a população masculina. Em 2008, barra 2009, começa, então, uma distinção mais ampla da necessidade de trazer uma política de saúde do homem, devido aos dados de morte e mortalidade no país, estarem aumentando, principalmente relacionados às causas externas, e essa é uma discussão que vai trazer as várias sociedades brasileiras, né? De urologia, de pneumologia, a sociedade médica, com todo, a Universidade Federal de Pernambuco, né? Que aí nós temos dois grandes pesquisadores, que é o Benedito Medrado e o Jorge Lira, participaram desse momento, outras OIGs, né? Outras não governamentais, e várias áreas do Ministério da Saúde, que eram transversais à política de saúde do homem. Essa foi, então, uma discussão da necessidade da política, então, o documento da política foi construído, e foi lançado, esse documento com diretrizes, normas e objetivos, em 2009, né? Então, a política, ela passa a ser implementada a partir de 2009, com a parceria dos estados e municípios em todo o Brasil, e todo um processo, né? De construção de um cenário, de mudança de ambiência, de capacitação, né? Para os profissionais de saúde que viessem trabalhar nessa perspectiva da política. E aí, a política, ela vem trabalhando com alguns eixos, que nós chamamos de eixos temáticos, né? Então, é o eixo de acolhimento, o eixo de doenças prevalentes na população masculina, o eixo de violências e acidentes, o eixo de paternidade e cuidado, que é o eixo que eu vou me prender hoje, né? Para falar sobre ele. O eixo de saúde sexual e reprodutiva, também que faz parte dessa política. Então, eu queria primeiramente dizer que ano passado, o Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, chamado DAPES, que é onde estão as políticas do ciclo de vida, né? Homem, mulher, criança, adolescente, idoso, e migrou para a Secretaria de Atenção Primária e Saúde, né? A partir da criação da Secretaria de Atenção Primária e Saúde, antes nós estávamos na SES, que era a Secretaria de Atenção à Saúde. E, embora nós estivéssemos na Secretaria de Atenção à Saúde, nós já trabalhávamos muito com o desenvolvimento da atenção primária nesse processo. Então, o que está aparecendo aqui na tela desse slide é a nova organização a partir dessa mudança que se deu no ano passado, né? Então, o DAPES, ele vindo para a Secretaria de Atenção Primária e Saúde, foram criadas duas coordenações, uma coordenação chamada Coordenação de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, uma coordenação de ciclo de vidas, que aí a saúde do homem compõe agora essa coordenação maior, né? E também uma assessoria para trabalhar as questões administrativas. Então, a política, quando ela foi lançada, ela tem um recorte de 20 a 59 anos, embora nós já trabalhássemos na perspectiva de olhar o homem antes disso e depois disso, é muito mais efetivo agora, né? Com essa lógica de trabalhar a política a partir do ciclo de vida, é trabalhar de forma conjunta com as outras áreas e também ver a transversalidade da questão da saúde do homem enquanto criança, enquanto jovem e adolescente, enquanto adulto e enquanto idoso, né? Então, é preciso olhar para os hábitos de vida, para as questões sociais, para a questão das masculinidades, né? Que envolveram esse homem ao longo desse processo, para que a gente possa pensar a saúde, a questão da coletividade, onde esse homem está inserido, qual é o local dele, que questões regionais, né? contribuem para a questão de saúde e adoecimento dessa população, desde a alimentação, até os hábitos de vida e dos papéis esperados, também, do que é ser homem, né? E tudo isso, de forma transversal, acaba impactando na saúde. Pode passar o próximo, por favor? Bom, então, como eu disse, a política tem esses eixos, acho que eu falei sobre todos, né? O eixo de acesso a acolhimento, a prevenção de violência de incidentes. Então, só para vocês entenderem rapidamente, acesso a acolhimento, ele está muito com a questão da clarificação dos profissionais de saúde, a elaboração dos materiais e a questão de produzir materiais para a mudança da ambiência, né? Então, no início da política, inclusive, foram elaborados muitos folders e cartazes nessa perspectiva, porque nós sabemos que, historicamente, as unidades básicas, né? Na atenção primária, elas foram muito organizadas em torno do cuidado materno-infantil por uma necessidade e também se tornou, depois, um espaço para as idosas. E aí, isso me ficou invisível nessa lógica do cuidado. Em relação à prevenção de violência de acidente, nós fazemos várias ações em parcerias com a Polícia Rodoviária Federal. Também trabalhamos a questão do Comitê de Prevenção do Suicídio. Trabalhamos ações com o CERTE-CENAT, né? Trabalha com caminhoneiros e motoristas de ônibus. Trabalhamos com a população portuária. Então, e trabalhamos em parceria com a saúde do trabalhador, né? Nas ações que são transversais para essa falta. Saúde sexual e reprodutiva, né? Nós temos trabalhado a questão do auto-cuidado da população masculina, que fala de higiene íntima, da questão dos cânceres de pênis, testículo, pênis, e também da questão das IFTs, né? Das questões do câncer de próstata, né? A parceria aí é muito grande com a questão do departamento de STI, do Ministério da Saúde, e também com a SBU, né? Sociedade Brasileira de Urologia, o INCA, tem sido nosso parceiro nessa discussão de saúde sexual e reprodutiva, e os coordenadores também do estado e município, temos realizado simpósio, elaboração de cartilhas, relatórios, né? Participamos do PCBT, que foi lançado agora recentemente, de ISEADES e hepatite virais, né? Demos lá a nossa contribuição. Então, a estratégia do pré-natal do parceiro também tem um rebatimento aí, por causa da questão do planejamento familiar, e é um eixo que tem crescido de forma substancial, né? Trabalhamos num projeto piloto com a UNB e a IBSER para a questão de doenças prostáticas, voltada para a atenção primária, é um projeto que está sendo finalizado, e nós temos vários cursos em AD com essa temática. Paternidade e cuidado, é esse eixo que eu vou falar hoje, que é o eixo que trabalha com a questão da estratégia do pré-natal do parceiro, né? Então, essa é uma estratégia que foi criada na perspectiva de fazer uma captação ativa do homem quando ele vem para a atenção primária, acompanhar a esposa, né? Quando ela descobre que está grávida. Então, esse homem, ele é convidado, né? A participar de várias ações durante o pré-natal, e esse eixo foi criado para a questão de estimular os vínculos afetivos, a melhoria do vínculo, a redução da violência, né? O cuidado de saúde da população masculina como um todo. Bom, e o eixo de doença prevalente que estava ali é aquele que trata das questões da morte e mortalidade. Então, vamos falar de paternidade e cuidado, né? A gente, nós sabemos que a paternidade, ela é algo que precisa também ser treinada, que precisa também ser aprendida, que precisa também ser orientada. Porque o pai, ele se coloca nessa posição muitas vezes como um auxiliador, né? da esposa, da mulher, né? Da sua parceira. E ele precisa, na verdade, ser ativo nesse papel, né? Ele precisa acompanhar as consultas do pré-natal, mas não só acompanhar, como também participar do momento da consulta, né? A ele deve ser ofertado os testes rápidos, né? de ST, hepatite, HIV, a questão da atualização da carteira vacinal, verificação da proteção arterial, testes de glicemia, outros exames disponíveis na rede SUS, e convidá-lo para a participação de rodas de conversa que tratem temas universais, né? Temas do cuidado em saúde como hábito de vida, da violência, né? Da redução da violência, que é temas que dizem respeito ao cuidado com a sua parceira na gravidez, como ele pode contribuir com isso, né? Como ele pode contribuir no momento do parto, na amamentação, né? Como ele pode contribuir com o tempo da criança, não só do recém-nascido, mas no desenvolvimento dessa criança como um todo, né? Acompanhando a vacinação, estando presente, levando os filhos à consulta, né? Verificando o acompanhamento e desenvolvimento dessa criança. Então, esse pai, ele tem que ser participativo, é uma participação ativa de todo o processo de desenvolvimento. Porque se nós cuidamos do homem, estamos também cuidando da mulher, estamos também cuidando da criança, né? Assim, nós estamos, de uma certa forma, cuidando dessa família. Então, o homem, nesse processo da paternidade, ele não pode ser mais aquele que vai lá na unidade básica só carregar a bolsa, né? Para acompanhar a sua esposa, né? A sua mulher. Ele precisa ser convidado. E aí, é importante dizer que promover essa melhor qualidade de vida para o homem é um papel também de conscientizá-lo da sua responsabilidade, do seu autocuidado, né? Do cuidado com a sua família e de como que essa oportunidade, né? Na atenção primária favorece esse momento para ele, né? E isso vai melhorar, claro, a qualidade de vida dele, a qualidade de vida do trabalho, a qualidade de vida familiar, né? vai promover ações, né? De acessibilidade, né? Desenvolver nele a questão de uma competência para atuar durante o pré-natal e pós... ou no momento também pós-parto da sua parceira, né? E é muito importante que a gente faça ele refletir que o cuidado em saúde, né? e está ligado à vida toda. Ele não é só naquele momento da gravidez, ele não é só naquele momento do parto, mas que ele deve seguir cuidando de si e cuidando também dos outros a quem ele ama. Então, nessa perspectiva, né? Se fomenta muito a estratégia do pré-natal do parceiro, né? Que os profissionais de saúde trabalhem nessa perspectiva. Nós sabemos que na formação do profissional de saúde, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dos agentes comunitários de saúde, muitas vezes, ainda se trabalha com a questão do binômio, né? Assim, a questão de no pré-natal você olhar para a mãe e para a criança, para o desenvolvimento desse certo, esse recém-nascido. Mas é muito importante nós olharmos para esse trinômio, né? Assim, pensar que essa inclusão ela é muito benéfica, tirar esse homem da invisibilidade, tá? Então, essa estratégia, ela foi criada em 2016, né? Sendo que ela foi pensada desde 2013, né? E ela começa a estratégia do pré-natal do parceiro com a criação do guia do pré-natal do parceiro para os profissionais de saúde e o guia de saúde do homem para o agente comunitário de saúde, né? Esse guia, ele foi primeiro construído pela área técnica, depois ele foi validado pelas áreas do Ministério da Saúde, né? Saúde da Mulher, Criança e outras áreas transversais. Depois, esse guia, esses dois guias, eles foram levados para uma validação, né? Aí, em Recife, com 200 profissionais de saúde e em São Paulo, com mais de 200 profissionais de saúde que tinham profissionais de várias áreas, né? Desde a agente comunitário de saúde, a pessoal do serviço social, psicólogo, enfermeiro, médico. Então, se vocês lerem o guia, vocês vão verificar que ele tem o nome de todas as pessoas que participaram desse processo inocuo, né? Então, eu digo que esse é um guia que reflete muito, né? O desejo e a necessidade coletiva, não só do nível federal, mas do nível estadual e municipal e também da ponta de profissionais que estão lá colocados, né? Então, essa estratégia, ela visa integrar os homens na lógica dos serviços ofertados, né? para, com isso, fazer os exames preventivos e de rotina, como eu disse, né? E ele entender também qual é a rede de cobertura que ele possui, né? Quais as possibilidades de cuidado? O que ele entende como cuidado, né? Cuidado em saúde é só quando eu estou doente que eu preciso tomar um medicamento, né? Ou cuidado em saúde eu faço no meu dia a dia, se eu tenho um bom sono, se eu me alimento de forma adequada, se eu faço atividade física, né? Então, é importante que ele entenda que esse cuidado ele é feito por mim, por nós no dia a dia. E que o profissional de saúde pode contribuir na perspectiva orientando a promoção do cuidado, a prevenção e também o cuidado quando ele está doente e como que esse cuidado do cuidado preventivo pode contribuir para a redução de morbidades, para a prevenção de doenças crônicas ao longo da vida. Então, esse guia é lançado e em seguida nós começamos então a realização das oficinas pelo Brasil em parceria com a questão dos estados e municípios na perspectiva de poder trabalhar a questão dos profissionais com perfil de multiplicadores e aí começar a implementação da estratégia do pré-natal do parceiro. Então, o guia ele traz essas informações como informar o homem da participação no pré-natal no parto com o RPF em alguns lugares é feita a vinculação entre a atenção primária e a maternidade é feita uma visita esse casal vai visitar a maternidade para saber onde é que eles vão o filho vai nascer se ele qual é o lugar que ele pode buscar que orientações ele deve cumprir de higiene de cuidados asséticos que áreas ele pode adentrar ou não então é importante tem muitas experiências boas pelo Brasil de maternidades que são abertas e que trazem um slogan que pai não visita então isso é muito importante porque o pai faz parte daquela família e aí também esse guia traz a questão da realização dos exames como eu já falei atualizando a carteira de vacina desenvolvimento de temas voltados para o público masculino como atividades educativas até durante o pré-natal entre outras participação efetiva do homem no momento do pré-parto parto com o herpério e cuidado com a criança então é o que eu já falei um pouco anteriormente mas o guia ele detalha essas informações então pensando na maternidade responsável e ativa o que que aconteceu nós verificamos que para além das oficinas existia a necessidade para aqueles profissionais que não participaram da oficina ou que estão em regiões um pouco mais distante pudessem também realizar cursos contendo essas temáticas por EAD então foi lançado o curso de 60 horas em parceria com o Promundo e a plataforma da AvaSUS que é do Ministério da Saúde é um curso para profissional de saúde independente do nível e ele é um curso que é auto destruído e que no final receba certificação que é esse curso Promoção do Envolvimento dos Homens na Paternidade e Cuidado mas o que que aconteceu em 2016 foi lançado o Marco Legal da Primeira Infância esse Marco Legal ele vai reforçar a questão da importância da paternidade ativa em todo o processo que eu já coloquei né do homem estar presente com a sua mulher durante o desenvolvimento da gravidez e pós-gravidez e aí pode deixar o anterior só para eu falar do outro curso que está aí por favor isso obrigado e aí o Marco Legal da Primeira Infância ele trazia a seguinte questão os pais que trabalham em empresas cidadãs né ele pode requerer para a empresa uma licença de paternidade de mais 15 dias além da licença paternidade de 5 dias que é direito pela Constituição o que faria um total de 20 dias e quando o Marco Legal veio e para ele requerer esse direito ele precisa fazer alguma atividade que esteja relacionada à questão do pré-natal ele precisa comprovar isso e aí nós percebemos que a maioria dos pais começaram a fazer esse curso de 60 horas que era para profissional de saúde e não conseguiu finalizar porque é um curso que tem uma linguagem técnica é um curso longo então nós da área técnicas criamos a partir do curso de 60 horas um curso de 12 horas que é voltado para o pai mas qualquer pessoa pode fazer tio avô avó irmã mãe porque é um curso que vai falar o que é paternidade cuidado e compromisso vai trazer essas informações de forma mais palatável com uma linguagem muito mais coloquial para a população em geral e é um curso também que dá certificado então os pais têm usado muito esse curso nós temos uma grande adesão é um curso que tem em torno de 23 mil pessoas certificadas então é um curso que tem uma boa adesão porque ele é um curso bem rápido e tem essa questão de poder ser utilizado para comprovar que eu participei de uma ação durante a questão do pré-natal da mulher pode passar da esposa um outro ganho é que a caderneta da gestante ela traz um espaço ali né falando sobre o pré-natal do parceiro e traz um espaço para o profissional bem colocar informações do parceiro eu acho que essa caderneta ela tem duas importâncias fundamentais primeiro que quando o profissional ele olha para ela ele pensa que ele poxa eu tenho que incluir o homem nesse processo o homem deve ser incluído nesse processo e a própria esposa a parceira a mulher que nunca havia pensado nisso ou que não sabia ela vai olhar para isso e vai dizer uai mas o homem também pode participar do pré-natal então é uma descoberta muitas vezes para mulher que está tendo uma primeira gravidez e aí eles vão entender que na próprio desenho da capa já está dizendo ali que é algo que deve ser feito pela família então a caderneta da gestante que é muito bonita por sinal na minha opinião ela trouxe essa questão de contribuir para que o homem seja acolhido nesse processo do pré-natal pode passar próxima bom em 2013 desculpe em 2013 começou uma parceria com a ouvidoria do SUS que é a realização da pesquisa nacional do homem paternidade e cuidado essa pesquisa ela é feita com homens que participaram do pré-natal participaram do parto e se tem ações para os partos então é uma pesquisa feita por inquérito telefônico autorreferida e ela reflete momentos ainda antes do lançamento do guia do pré-natal de criar a estratégia do pré-natal e também antes da questão da capacitação dos profissionais de saúde e também da questão da questão vamos dizer assim do homem se ele foi ouvido e participou ou não desse processo nós temos aí a pesquisa é feita anualmente esse ano por conta da transição da nova secretaria nós ainda não conseguimos dialogar com a ouvidoria do SUS e também a pandemia atravessou esse processo então o ministério tem focado muito não que as outras coisas estejam paradas tem focado muito naquilo que é essencial em função da pandemia do COVID e aí esse ano nós não tivemos ainda a pesquisa e não sei se dá tempo de ser feita mas a ideia é que essa pesquisa continue porque ela traz uma amostragem é uma pesquisa que ajuda a monitorar por amostragem a questão da participação do homem durante o pré-natal pode passar então aí a licença paternidade eu falei um pouco dela a licença paternidade pela constituição brasileira ela era de 5 dias e ela foi ampliada para os homens que fazem parte da empresa cidadã a partir do marco legal de 2016 de 5 para 20 dias mas nós sabemos que em vários lugares para servidores públicos ele tem uma diferenciação relacionada à questão da licença paternidade tem lugares que é 10 dias tem lugares que é 20 dias tem lugares que é 18 dias e 30 dias então cada lugar já tem instituído ou de forma municipal ou de forma estadual uma licença paternidade ampliada para servidores pode passar o próximo então aí o que eu já disse que é de 5 dias pela constituição pode passar o próximo e aí a gente fez nós fizemos esse levantamento como é que está essa situação para servidores públicos no Brasil pode passar eu não vou me deter vou deixar essa apresentação Valéria depois você pode enviar para as pessoas terem se for o caso mas é dizer que tem uma dinâmica muito diversa em cada região como eu disse tem lugares que são 12, 15, 18 30 dias então nós fizemos aí o levantamento como é que está isso na região norte pode passar o próximo na região nordeste então aí nós temos os locais onde essa licença tem sido ofertada para os servidores pode passar o próximo é a região sudeste e o próximo é a região sul pode passar também então isso é para configurar a região centro-oeste que há um avanço em relação à questão de pensar o homem também como participante do desenvolvimento da criança e também como participante de forma ativa nesse momento da instituição da família ou da ampliação da sua família está chegando um novo ser para compor essa família é importante que esse homem esteja presente nesse momento que ele ajude a cuidar que ele ajude a orientar mas que ele não seja um ajudador não que ele seja na verdade um ente participativo de forma ativa que ele não seja o auxiliador ah, eu vou te auxiliar nisso não eu vou cuidar junto com você dessa questão vou cuidar junto com você do banho eu vou cuidar junto com você da troca de fralda eu vou cuidar junto com você da amamentação então é estar junto e ser ativo no processo então se é um pai por exemplo que tem vários filhos durante a amamentação se os filhos estão inquietos ele pode ficar com essas crianças fazendo alguma atividade enquanto a mãe amamenta então assim existem várias formas dele contribuir ajudando a colocar o recém-nascido na posição mais adequada e ajudando a sua mulher a ficar em uma posição confortável durante a amamentação ajudando a estimular a questão do leite materno fazendo massagem nas mamas então tudo isso é importante esse decreto 8.773 é que para o servidor público federal ele amplia a licença paternidade para 15 dias que é o mesmo do marco legal da primeira infância para a lei 5 dias garantidos pela constituição federal então ele traz aí essa ampliação também para 20 dias pode passar o próximo vamos falar então de paternidade e cuidado eu estou falando desde o início de paternidade e cuidado na verdade esse marco legal da primeira infância ele acaba contribuindo de forma mais efetiva para que a população masculina e a população em geral nacionais entendam que o homem pode participar de forma bem ativa e prática dos cuidados em saúde para a questão da criança pode passar o próximo e aí diz o que é uma empresa cidadã porque eu acho que é importante a gente esclarecer que ela é é uma empresa que precisa de duas coisas estender o período de licença paternidade pagar impostos com base no regime tributário chamado lucro real no qual os impostos são cobrados apenas sobre o lucro realmente e se cadastrar no programa empresa cidadã ou seja a que eu desejo dos diretores dessa empresa para que ele possa aí cadastrar e transformá-la numa empresa cidadã para que os seus trabalhadores tenham acesso a esses direitos pode passar bom então nós estamos no mês como a Valéria colocou no início que é a valorização da paternidade agora em agosto que conflui também com o mês da amamentação do aleitamento materno dia dos pais então esse é um mês que em geral a saúde do homem a coordenação do Ministério da Saúde ela faz ações internas e externas para trabalhar a questão da paternidade esse ano devido à pandemia nós trabalhamos mais com o webinar fazendo web palestra não foi possível fazer ações mais práticas e também como houve o processo de transição as coordenações estaduais passaram por um processo um pouco de ausência mas eu estou trazendo aqui que mesmo assim nós estamos trabalhando em alguns cartazes fizemos web palestras e temos participado de momentos também que se falam da questão do aleitamento materno trabalhamos no webinar com o ProMundo que é uma ONG que trabalha com a questão da paternidade ela lançou o programa T no país e é um grande parceiro para discutir essa temática e temos feito web palestra com os estados próximo aí então o do ano passado que também foi o mês de valorização da paternidade são vários encartes distribuídos nas redes sociais nas telas do computador do Ministério da Saúde elaborados folders cartazes então esse ano como eu disse o processo está um pouco demorado por conta disso esse é um folder chamado licença paternidade um direito do pai então traz várias informações pode passar e ele está lá no portal do Ministério da Saúde para download então se alguém tiver interesse de ler depois as informações detalhadas informações direcionadas ao público masculino à população masculina aos pais de uma forma geral sobre os seus direitos durante o pré-natal e a questão de todas essas licenças que eu coloquei aqui pode passar e esse cartaz também assim nós ainda não imprimimos porque a gente está esperando uma nova contratação de gráfica nesse momento nós estamos com a gráfica muito voltada para essa questão de covid então esperando o final desse licenciamento para poder imprimir esse cartaz mas é um cartaz também que traz informações objetivas para o pai relacionado à questão do direito à licença paternidade pode passar bom então como eu disse nós realizamos várias ações em parcerias com estados e municípios e também com instituições não governamentais como o próprio Instituto Papai daí de Recife a Universidade Federal de Pernambuco outras universidades do país com a saúde da mulher com a saúde da criança com a saúde do idoso porque o idoso também pode ser pai então é importante que a gente possa olhar para esse pai idoso também às vezes já com algumas doenças crônicas instaladas e com mudidades então é importante que a gente explica para ele a importância dele ter uma paternidade também ativa e de ser respeitado os seus direitos nesse processo queria só dizer que nós criamos um procedimento chamado procedimento consulta pré-natal do parceiro que é importante que seja lançado esse procedimento nós estamos conversando sobre um painel de indicadores de saúde do homem e aí esse do pré-natal vai ser um deles né para ajudar também a acompanhar como é que está sendo a adesão e a realização de estados e municípios nós temos a perspectiva de pós-pandemia continuar com as capacitações né capacitações online capacitações em loco também para profissionais com perfil de multiplicadores então isso é muito importante e também o desejo de atualizar o guia naquilo que for necessário porque hoje existem outras políticas transversais né que precisam entrar nesse guia e como a população indígena como também a população do campo e floresta né a população quilombola então é claro o guia ele é para todos os homens né independente da sua condição da sua cultura da sua raça da sua etnia da sua orientação é sexual mas é importante que esse guia ele possa instrumentalizar o momento da ação prática do pré-natal do parceiro né e que seja estimulado não só no novembro mas de novembro a novembro ações voltadas para a população masculina tá e não só ação relacionada à próstata esse homem ele tem ouvidos pulmão tem coração tem língua né tem ouvidos tem joelho tem músculo né então é importante que a nossa avaliação a nossa orientação ela seja sempre do ponto de vista integral né do ponto de vista do reconhecimento desse ser social do sujeito do direito né do sujeito do cuidado e que ele também muitas vezes assim como a mulher é provedor e que as questões relacionadas ao adoecimento também estão ligadas à questão do trabalho então é preciso olhar isso de forma integral e conversar com ele o que ele entende sobre paternidade o que ele já tenha tido outros filhos né o que ele pensa sobre ser uma paternidade ativa como é que ele vê esse momento né então acho que é um momento muito rico pra gente ouvir aprender mas também mudar a cultura e mudar a cultura é mudar a realidade e trazer aprendizado então eu termino aqui a minha fala quero agradecer mais uma vez o convite da Valéria e estou aberto aqui desculpa à disposição para as perguntas Francisco é sempre muito bom ouvir você falar e a gente poder assim discutir uma temática que é tão importante e que muitas vezes às vezes é negligenciada esquecida pela sociedade pelos próprios profissionais de saúde às vezes é pouco discutido nos ambientes de saúde e que a gente precisa estar sempre relembrando né eu acho que é uma temática que deve ser discutida não apenas no âmbito do trabalho no âmbito dos ciclos relacionados aos profissionais de saúde mas é uma temática que precisa ser discutida dentro da sociedade né eu acho que Juliana estava querendo fazer alguma colocação Juliana Oi eu acompanhei o chat né acompanhei a palestra a gente estava passando e desculpa se realmente passei algum ano de parto muito rápida é que é complicado a gente acompanhou um pouquinho mas não aparentemente até agora não teve nenhuma pergunta mas se o pessoal está aqui ainda disponível se tiver alguma dúvida aqui no chat mas tem elogio de Francisco que é do SF Beija Flor que ele deu boa tarde parabéns pela aula vejo que as questões relacionadas aos homens são muito consumiramente e poucos trabalhados em geral no SUS gostei muito Sandra Cavalcante Costa também dando parabéns outras pessoas Jonathan Vicente de Mello que está representando a UBS2 de Santa Rosa aqui de Pernambuco tem gente de São Paulo também muita gente pedindo também para ser disponibilizado o material do seu no caso do seu slide essa questão tem que ser vista com você mesmo mas eu disponibilizei aqui no chat o guia que tem realmente na internet falando sobre um dos direitos da paternidade inclusive foi o que você citou no seu slide que eu acho importantíssimo diante disso tudo eu lhe dou os parabéns tá eu sou eu não me apresentei no início bem mas eu sou acadêmica de enfermagem estou no décimo período e realmente na vivência a gente precisa muito ainda levar essa comunicação de puxar o homem também para a questão dentro da do pré pós e e sempre né no acolhimento principalmente na gestação e tem muitos pais que eu vejo que às vezes assim se destacam sabe que tem aquele cuidado tão grande que acaba de certa forma parece que ele assume mais digamos assim essa parte materna do que a própria mãe e outra coisa que eu tenho que eu tive uma dúvida era em relação a esse curso que o senhor citou de 60 horas aonde que está disponível para fazer e o de 12 horas para os pais então os dois estão me ouvindo estou ouvindo os dois cursos tanto de 60 horas que é voltado para o profissional de saúde como de 12 horas então na plataforma do avassus então se você colocar no google vai lá avassus e quando abrir lá na sessão de buscar você coloca saúde do homem paternidade cuidado e aí vão aparecer os dois cursos né embora como eu disse o outro curso seja voltado para a população em geral principalmente para os homens não pede também do profissional de saúde fazê-lo né até porque eu acho que ele é um curso que se de repente eu quero fazer uma apresentação né para outros profissionais ou para os pais e me dar um roteiro do que eu preciso falar né já de forma diretiva e muito mais sucinta do que o outro 60 horas que é muito mais detalhado né tem muito mais informações né então às vezes você vai fazer uma palestra de 30 minutos de uma hora de 40 minutos então acho que esse curso de 12 horas ajuda muito também nessa questão da organização de um slide e da organização da fala né mas ele mas assim embora o curso de 60 horas seja para profissional qualquer pessoa pode fazer né assim agora a linguagem ela é técnica e ela é voltada para profissionais de saúde né mas se qualquer pessoa de uma outra área de educação ou da gestão né de administrativo quiser fazer não há nenhum problema e o bom desses cursos é que eles são cursos auto-instrutivo não tem tutoria né você pode fazer no seu tempo no seu celular no seu tablet no computador né no horário que você tem de repente você está indo no ônibus para o trabalho ou você está tem um período de espera todo dia para alguma atividade aí você pode ir lendo material e realizando as provas então é você que vai administrar o seu tempo em relação à realização do curso e um ganho e dizer também que na plataforma da UNASUS tá se você colocar no Google UNASUS nós temos vários cursos de saúde do homem de 30 horas tem o curso da política de saúde do homem tem o curso de saúde sexual e intercorrência relacionada à saúde do homem tem o curso de saúde sexual e terminologias tem o curso de acesso e acolhimento tem o curso de violências tem o curso de violência por parceiros íntimos tem o curso de tipologias de violência notificação da violência então todos esses cursos eles são cursos de 30 horas e muitas vezes o servidor o profissional ou o acadêmico ele precisa de horas complementares então ali é uma oportunidade de você fazer vários cursos são cursos de muita qualidade eles foram feitos em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e foram convidados na época e contrataram especialistas da área médicos acadêmicos que trabalham com a temática de gestores então assim são cursos com muita qualidade feitos com muito carinho e é uma parceria muito grande do Ministério da Saúde com a Unasui para esses cursos se manterem no ar então é uma oportunidade acessem lá verifiquem o que tem de saúde do homem se você fizer um curso eu tenho certeza que você vai ficar encantado vai querer fazer os demais mas o de paternidade cuidado eu super recomendo tanto o de 60 horas como o de 12 horas porque de fato como a Valéria colocou é uma questão que está dentro da nossa casa que está na nossa família que deve estar na escola que deve estar no trabalho que deve estar no seio da sociedade na igreja que deve estar no seio da sociedade como um todo porque a gente a mulher muitas vezes ela é ensinada desde cedo como cuidar ela é cuidadora às vezes do irmão do pai mas o homem às vezes não é ensinado não vou generalizar então esse curso vai ajudar a discutir também o que é cuidado como é que eu posso ajudar a cuidar também dessa família cuidar de mim cuidar desse filho então é uma aprendizagem muito rica Excelente Francisco eu fiquei aqui vibrando porque esse é o meu objeto de estudo também de doutorado são os cursos auto-instrucionais do AvaSUS tem vários cursos são 19 cursos auto-instrucionais do AvaSUS que eu estou estudando e a importância deles na visão do profissional da atenção primária como ferramentas de educação permanente eu super concordo contigo não só porque eu estudo isso mas assim a vida do profissional de saúde é tão corrida então a gente tem o acesso a um curso auto-instrucional com informações atualizadas então é fundamental para a gente cada vez mais qualificar o cuidado a produção de cuidado que é o nosso fazer no dia a dia no serviço de saúde então como Juliana comentou várias pessoas aqui no chat perguntaram se poderão ter acesso a sua apresentação então se você liberar a gente pode colocar no nosso Moodle e indicar para as pessoas que estão aqui assistindo ao web o link do nosso Moodle para poder ver sua apresentação a gente pode colocar e também colocar uma logozinha embaixo de que se alguém precisar referenciar referenciar a sua autoria mas a gente deixa você dialogar isso com Valéria mas só para dar aqui a resposta ao pessoal no chat que a gente vai precisar depois da concordância ou não do Francisco tá certo mas de todo modo vocês vão ter acesso a esse vídeo a essa gravação que vai ficar hospedada no nosso canal tá bom eu já posso responder eu não vejo problema né não sei Valéria mas eu eu acho assim que o dado e a informação ele é público né o ministério trabalha nessa perspectiva o que nós queremos é alcançar os profissionais de saúde e as pessoas que elas se informem então eu não tenho problema né acho que Valéria pode falar alguma coisa mas por mim é tranquilo eu tava acompanhando também o chefe e aí eu ia conversar com o Francisco mas aí a gente não tem problema também nenhum em disponibilizar a apresentação não tá linda pra o pessoal eu queria pontuar algumas 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 coisas que o Francisco falou a respeito e aí voltando a questão realmente dessa dessa relação do homem do homem com a paternidade e do homem com a saúde de quão importante é a maneira como esse homem vai ser acolhido né a gente precisa enquanto profissionais de saúde nós precisamos viabilizar oportunizar esse acesso ao público masculino dentro das unidades e a partir do momento que a gente faz esse acolhimento de forma positiva esse homem certamente se ele tinha uma visão negativa da unidade de saúde ou do contato com os profissionais de saúde certamente isso já começa a mudar a partir da maneira como ele vai ser acolhido e nesse momento do acompanhamento pré-natal não apenas as questões relacionadas à saúde do próprio homem que deverão ser acompanhadas né assim a consulta a consulta clínica a consulta odontológica e todos os desdobramentos que sejam necessários a partir dessa avaliação além disso a oportunidade desse homem ser informado da melhor forma possível a respeito do processo gestacional da sua parceira de algumas situações até que muitas vezes ocorrem com a gestante e que esse parceiro não compreende porque ninguém nunca falou pra ele né e a maneira como esse profissional de saúde transmite essas informações certamente vai trazer pra esse homem um conhecimento de situações que ele não conhecia e ele vai passar a compreender de forma diferente vai passar a acolher de forma diferente essa essas alterações essa caminhada gestacional fora isso ele vai poder se aproximar vai ser isso podem ser estreitados os laços não apenas familiares né entre o casal com o filho que está por chegar com os filhos que já existam porventura como também estreitar esses laços com a unidade de saúde lamentavelmente a gente vê o homem principalmente na atenção primária bem distante desse contato com a unidade e a gente vê muito frequentemente nas unidades de média e de alta complexidade e nós compreendemos que a partir do pré-natal esse contato com a atenção primária ele passa a mudar de imagem para esse próprio homem né acho que é um momento bem oportuno de a gente acolher de a gente aproximar o homem da atenção primária e e aí e também tem uma uma situação uma colocação na realidade muitas vezes a gente já ouviu em momentos de discussão sobre paternidade como esse homem pode estar envolvido nesse processo de pessoas dizer assim ah mas os homens não aprendem isso quando são mais jovens ou se ele teve uma relação negativa de paternidade ou uma ausência de uma figura paterna independente de ter sido pai biológico ou qualquer outra figura paterna que tenha deixado marcas negativas nesse homem esse homem não vai ser capaz de desenvolver uma paternidade positiva ativa e responsável e a gente vê inúmeros exemplos tanto no âmbito do trabalho como no nosso ciclo de amizade de pessoas que não tiveram essa experiência de paternidade de vertical de cima para baixo com ele mas que eles entenderam que eles poderiam construir uma história diferente e acredito que esse momento de pré-natal ele pode contribuir para isso também é verdade Valeria eu concordo com você plenamente até no youtube alguns vídeos como a história de março do rio de janeiro que traz essa história de uma ausência de uma paternidade mas que ele descobre a paternidade e ele faz esse exercício da paternidade muito contínuo ensinando até o filho escovar os dentes no dia a dia entre outros então o depoimento dele é muito comovente nesse pequeno filme de março de março e o outro também é pai não é visita que foram jovens adolescentes que fizeram um vídeo e que eles falam da relação da paternidade com os pais alguns pais jovens entrevistados e que falam das suas relações também muitas vezes com pais que foram ausentes mas que eles estão dispostos a ressignificar isso na sua relação com o filho então o que você disse é de fato assim é mostrar para ele que isso é possível né ressignificar essa relação afetiva concretude e que ele seja uma referência para esse filho para essa filha para essa família né em relação ao cuidado em relação à demonstração de amor de afeto do cuidado em si então achei muito boa a sua fala e acho que realmente o acolhimento é muito importante porque é isso que ganha muitas vezes né a pessoa que vai à atenção primária como é que eu consigo fazer com que ela se vincule aquela unidade ao profissional e diga que tem alguém que eu confio e é uma referência para mim então achei muito positiva a sua contribuição nessa perspectiva porque é um olhar muito importante nesse processo eu tenho inclusive uma uma experiência pessoal para compartilhar relacionada à questão de paternidade e que está relacionada à amamentação eu tenho três filhos os três foram amamentados e cada um com um grau de dificuldade diferente e à medida que eu ia aumentando o número de filhos o grau de dificuldade ia aumentando também e isso me surpreendeu muito porque como eu sou enfermeira eu achava que não teria nenhuma dificuldade e em todas as três experiências de amamentação o apoio do meu esposo foi de extrema importância eu costumo dizer que meus filhos foram amamentados graças ao meu marido porque se eu não contasse com o suporte dele o apoio emocional o suporte de colaborar comigo nas atividades em casa de cuidar quando a gente já estava com mais de um filho de cuidar dos outros filhos para que eu pudesse me concentrar ou me acalmar para a amamentação ou de cuidar até do bebê que estava desesperado e que eu estava precisando repousar um pouco se não fosse esse apoio eu não teria conseguido vencer tantas dificuldades que eu que eu tive nesse processo e o que mais me marcou foi que justamente o terceiro filho que para mim parecia ser o mais fácil de amamentar foi a experiência completamente mais difícil e que em vários momentos eu tive vontade de desistir e as vezes que eu falei para o meu marido que eu disse assim está muito difícil eu não vou conseguir ele me acalmava ele conversava comigo ele acalmava o bebê e ele fazia olha fica tranquila que vai dar tudo certo eu estou aqui eu estou te ajudando eu estou te apoiando e nós vamos conseguir e o resultado foram quatro anos do último filho foram quatro anos e dois meses de amamentação então assim mas como isso porque ele entendeu a partir do acompanhamento do pré-natal de cada uma dessas gestações ele desde o princípio ele entendeu que a amamentação era uma coisa importante para a saúde da criança e ele sabia que era importante para mim também porque era um desejo meu então assim como ele ter acesso a informação ele ter sido bem informado a respeito e ele ter sido incentivado que o apoio dele era importante que o envolvimento dele era importante nesse processo como isso fez diferença na vida da nossa família na relação da nossa família excelente Valéria que linda que linda sua experiência vocês chegaram a compartilhar essa pergunta da população de rua desculpa porque foi do início pode falar certo foi gostaria de saber se o Ministério da Saúde tem algum trabalho com a população em situação de rua sabendo que o número de homens na rua é bem maior que de mulheres chegou a compartilhar esse palestra não então na verdade é o seguinte a gente tem trabalhado a política de saúde do homem ela é uma política transversal ela é uma política que sozinha ela não dá conta do todo então a gente sempre trabalhou no Ministério da Saúde de forma transversal para atender essa questão das outras políticas que estão lá colocadas então nós participamos das ações dentro dos GTs de trabalho mas não ainda realizando uma ação específica para a população de rua nós participamos dos grupos de trabalho que existem no Ministério da Saúde e que discutem as temáticas e que lá nós colocamos a importância do cuidado do homem de que essas informações de fato elas sejam divulgadas e eles tenham acesso independente de onde ele se encontra do lugar que ele está mas esse é o nosso desejo e acredito que agora com essa criação da Secretaria da Atenção Primária e Saúde com esse olhar o ciclo de vida com essa questão do que nós estamos pensando para a revisão do dia com medicina no início olhar para algumas populações específicas e trazer isso referenciado nos documentos vai ser também uma forma de fazer o profissional também pensar a respeito e olhar também para esse público nós estamos realizando na Universidade Federal de Pernambuco uma análise dos 10 anos da política de saúde do ano do ano passado e nessa análise nós estamos olhando e entrevistando usuários do SUS e possíveis usuários porque na maioria das vezes a população de rua ela é um possível usuário do SUS ela não tem uma lógica muitas vezes de frequência de ir à unidade à atenção primária então nós estamos inclusive esperando finalizar essa pesquisa para a gente pensar em que estratégias podem ser mais acolhedoras da perspectiva de dialogar com alguns públicos que nós já vemos o diálogo como é disso dentro dos grupos de trabalho mas de forma mais diretiva para que de fato essa informação também alcance o público-alvo e nessa perspectiva está incluído também o público de população de rua campo e floresta população cigana tem um rol de populações que a gente precisa olhar e como eu disse como a política é transversal a gente precisa olhar isso de forma transversal e dialogar com outras políticas que às vezes estão de outro departamento são conduzidos por outros departamentos e outras coordenações mas é o nosso desejo sempre de que a informação chegue ao usuário e que o usuário se é sujeito direito independente da condição ele possa ter acesso a informação e ao cuidado em saúde excelente Francisco a gente recebeu mais duas perguntas que eu ia compartilhar com vocês para a gente fechar o bloco e seguir para a finalização infelizmente mas a gente ficaria muito mais tempo aqui com vocês mas o que a gente recebeu uma pergunta em relação às questões de incentivo legal como se encaixa com os casais de relação homoafetiva se trata isso também na política de saúde do homem e também recebemos uma pergunta em relação às recomendações para a realização do pré-natal do homem nesse contexto de covid-19 Em relação à primeira pergunta como eu disse a política ela traz na sua na sua descrição essa questão de atender os homens de forma em geral independente da orientação sexual da etnia do grau de instrução então a sua ele é para todos eu acho que muitas vezes a gente pensa que o profissional do SUS tem barreira ou que o SUS tem barreiras mas na verdade eu acredito e o que eu vejo em algumas experiências é que quando as pessoas vêm para o SUS elas são atendidas de forma integral é claro que existem públicos que podem ter especificidades né então vamos pegar um homem por exemplo hemofílico né que pode ter ali essas especificidades ou comorbidades ou um criapismo né um homem vivendo com alguma doença crônica né e no caso da população LGBT o SUS deve atender de forma igual né LGBTQI mais né assim todos os insumos eles são colocados para todos aqueles que se reconhecem como homem ou como mulher na sua condição no seu papel de representação sociocultural né da forma de se expressar no mundo então eu não vejo barreiras de acesso em relação a estratégia do pré-natal né eu acho que querer fazer o pré-natal é mostrar de fato que a pessoa quer cuidar da saúde ela quer contribuir para um aprendizado e um autocuidado dessa família que se institui e das relações que isso pode trazer né assim relações de benefícios né ou seja como é que eu cuido de mim como é que eu cuido do outro que nós já falamos aqui dos direitos legais da questão do acesso a outras questões então a ideia é que a gente possa trabalhar a saúde do homem sempre de forma integral e integrado claro como eu disse com outras políticas e outras áreas para que de fato a gente dê acesso e consiga realizar essa política de forma mais tranquila em relação a pandemia né a gente sabe que é um momento de stand by muitas pessoas passaram a trabalhar em home office né é preciso verificar localmente como é que as unidades estão atendendo a questão do pré-natal como é que a organização local a gente sabe que foi instituído saúde na hora e muitos municípios aderiram né o que traz para a população como um todo a possibilidade de ser atendido fora do horário de trabalho para além do horário de trabalho mas é claro que assim com a pandemia né e com esse número de de pessoas que estão sendo contaminadas e é um número crescente da doença o foco de estado e município tem sido muito em prol da pandemia o que eu penso é o seguinte a questão do protocolo para o pré-natal né do futuro ele está dado tá agora a organização disso desse fluxo é quem vai fazer em relação a rotina é o serviço local né porque localmente ele vai organizar com a sua chifra com o seu gestor né qual é o melhor a melhor forma ou a melhor maneira de realizar isso né se vai ser casais em dias alternados né se vai ser por casais em horários alternados né então a possibilidade de atendimento ela existe né mas como vai ser realizado né o Ministério da Saúde ele tem as orientações gerais em relação a questão da proteção do covid como o uso de máscaras né a questão da ilusição do álcool gel lavado da mão descansamento social entre outros então é possível e necessário preservar isso né mas que de fato também essa população principalmente a mulher que está grávida né o seu marido não deixa de ser atendido nesse período que ele continue vindo ao serviço que o serviço oriente né faça uma agenda da melhor forma para que esse homem possa cuidar da saúde e se a esposa já ganhou também né é orientar além dos cuidados gerais com o bebê e com o próprio casal os cuidados gerais que nós temos tido em relação a própria pandemia né então existe aí uma vigilância um pouco maior nesse período estar mais atento a algumas questões né como calçado que eu chego da rua com a máscara que eu usei cheguei em casa com a roupa que eu vim do trabalho então algumas questões são importantes de ficar mais atento nesse período em relação a questão da paternidade Obrigada Francisco Valéria fique à vontade O seu microfone está desligado Valéria Tá me ouvindo Doutalita Sim excelente Me ouvem Eu queria novamente agradecer mais uma vez a Francisco pela disponibilidade essa não é a primeira vez que a gente busca essa parceria e o Ministério da Saúde tem sempre sido um parceiro nosso aqui em Pernambuco e Francisco em especial tem sido um parceiro ao longo desses anos desde que ele entrou na equipe da coordenação de saúde do homem muitíssimo obrigado parabéns pela apresentação foi ótimo eu acho que as discussões também são foram muito interessantes e o nosso desejo é que essas discussões ao finalizarmos essa web palestra que elas continuem nos espaços onde as pessoas estão inseridas reforçando para quem se comventura alguém chegou já iniciada a apresentação vai estar disponível e a Thalita vai detalhar mais um pouco a respeito dessa gravação mas é isso agradecer a você Francisco agradecer também a Thalita e a equipe da Teleeducação que tem sempre nos apoiado sempre buscado nos ajudar nesse processo de levar essas discussões de permitir que a distância nós possamos estar juntos dividindo e compartilhando e aprendendo conhecimentos então muitíssimo obrigado mais uma vez parabéns Francisco obrigada Thalita e obrigada enorme Thalita a toda a equipe da Telesaúde gratidão Valéria Francisco fique à vontade bom eu quero agradecer mais uma vez o convite da Valéria realmente Recife é um lugar que eu fui várias vezes participei de várias ações tanto com Estado e município e é um lugar que eu vejo que tem trabalhado muito arduamente em prol da saúde do homem então é uma coisa que nos alegra muito aqui no Ministério da Saúde e me deixo muito feliz de participar desses momentos também agradecer a todo mundo que tem a saúde é muito bom a equipe de vocês o suporte a pessoa que fez o teste comigo eu não vou lembrar o nome mas me indicou os caminhos com as ferramentas porque a tecnologia é sempre um aprendizado acho que nessa época de pandemia aprendendo muito como lidar com tecnologia então dizer em questão de parabéns agradecer a todos que participaram que vocês veem como o Valéria disse essas discussões vocês reflitam sobre o processo de trabalho e que essas questões elas estejam dia a dia da rotina do trabalho para que a gente possa melhorar a qualidade de vida da população brasileira de Recife do Paris e queria só dizer uma coisa para finalizar é o seguinte que nós participamos do GTI para a Trips Fronteira que promove ações para o Paraguai e Argentina e o Brasil e tanto o Paraguai como a Argentina lançaram a questão da estratégia do pré-natal do terceiro baseado no que o Brasil faz então esse é um mérito nosso do SUS eu falo que é um mérito não é do Ministério da Saúde só mas ele também é dos estados do município que fazem acontecer a estratégia do pré-natal e muito bom quando nós profissionais de saúde nos tornamos enquanto SUS referência internacional então queria desde já parabéns também a todos os profissionais que estão aí no dia a dia fazendo acontecer e o meu muito obrigado gratidão Francisco nós estamos muito felizes de ter a honra desse momento com você com certeza agregou muito muita informação evidências científicas porque é isso que faz a diferença na qualidade do nosso fazer como profissional de saúde agradecer muito a Valéria por ter indicado você as web palestras aqui no Núcleo de Telesaúde elas sempre ocorrem de forma conjunta com as áreas técnicas então as áreas técnicas da SES especialmente a diretoria que a Valéria está que é da políticas estratégicas a Maíra que também está aqui com a gente no chat ô Maíra você que é maravilhosa então tem sido uma diretoria que tem agregado muito valor a esse ambiente porque se não fosse as temáticas que as áreas técnicas estão trazendo aqui os ilustres palestrantes a gente não teria essa alegria aqui porque isso que dá o fôlego para a gente especialmente nesse período de pandemia a gente teve um aumento muito grande de atividades aqui no Núcleo várias ações foram implantadas mas isso é muito bom porque a gente sente que legal a gente está fazendo a gente está contribuindo com a sociedade a gente está contribuindo com o nosso SUS que é o que a gente luta diariamente que a gente não pode deixar desconstruir então gratidão imensa e as pessoas que estão aqui ao vivo com a gente na verdade a gente conseguiu identificar aqui 48 pontos conectados mas pode ter muito mais pessoas então as pessoas que estão aqui podem se cadastrar na nossa plataforma para quem ainda não se cadastrou para poder obter o certificado eu coloquei o link aqui no chat Juliana também colocou quem teve alguma dificuldade na emissão pode enviar um e-mail para a gente vou repetir aqui o e-mail do suporte e essa web palestra vai ficar hospedada no nosso canal no YouTube Telesaúde SES barra PE e nós também publicamos as nossas ações nossa agenda nas redes sociais no Facebook Instagram que está publicado aqui nesse card Telesaúde SESPE e no nosso portal também estamos com agenda belíssima graças graças às áreas técnicas do web palestra praticamente todos os dias já tem outras de Valéria né Valéria que lindo coração aqui para a Marília é assim é preciso quase que é isso a gente buscar ressignificar esse momento que não tem sido fácil especialmente para a gente que é profissional de saúde e para todas as pessoas de modo geral né que está vivenciando o luto que está vivenciando algumas perdas mas a gente procura ressignificar esse momento e a gente também está aprendendo muito com tudo isso né então gratidão agora a gente realmente vai finalizar com aquele gosto de ah queria continuar um abraço enorme Francisco Valéria e fica aí o convite para as próximas né Valéria para Francisco obrigado um abraço também contem comigo até a próxima se Deus quiser dia 20 deixa eu olhar para o calendário que a memória às vezes falha dia 26 de hoje a 8 a gente vai estar com mais um web palestra com tema relacionado à saúde do homem relacionado à paternidade e a gente conta com a participação a presença de todos vocês antes de encerrar eu gostaria de dizer que o seu certificado já foi enviado tá Francisco o seu certificado obrigado e parabéns e teve muita gente de outros estados aqui também viu Mato Grosso Francisco o seu xará de Mato Grosso ele sempre está aqui acompanhando a gente nas webs gente de São Paulo e pessoas de várias cidades do nosso Pernambuco então gratidão Márcia do Rio de Janeiro da gerência do homem Márcia Soares um abraço Márcia um abraço